E o Ibovespa, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, até ensaiou uma alta durante o pregão, mas terminou o dia em baixa. O Marcelo Casagrande traz o panorama do dia pra gente. E olha, a queda de 0,77%, Fernando, foi por tudo isso que nós vimos na reportagem do Gudrian e também nas informações da Natália Frué. Lá fora, o reflexo, a reação aí, a decisão do Federal Reserve em aumentar a taxa básica de juros dos Estados Unidos. A faixa, então, como a gente viu, passou a ser de 4,75% e 5%. Isso, claro, traz um movimento, até uma interrogação diante dessa ação do Banco Central Americano pelo seguinte, com a quebra dos bancos, agora o mercado quer saber como que o Banco Central Americano vai reagir daqui pra frente. Qual vai ser o comportamento deles em relação à taxa de juros? Vai continuar subindo? Vai estabilizar? Vai diminuir? Por enquanto, essa é uma interrogação que acaba impactando todo o mercado. Aqui no Brasil, claro, essa movimentação envolvendo a taxa Selic, a taxa básica de juros da Selic. Só que tem um porém, a divulgação da manutenção em 13,75% aconteceu depois do fim do pregão. Então, durante o pregão, era apenas uma expectativa, quer dizer, o resultado mesmo da manutenção vai ser sentido com mais intensidade nesta quinta-feira. Então, tudo isso fez com que a bolsa caísse 0,77%. O dólar teve aí uma ligeira queda de 0,17%, fechou cotado em R$ 5,23. Bom, tem um assunto que eu sempre trago aqui no nosso balanço diário do mercado financeiro, que não está ligado diretamente à Bolsa de Valores, mas fala muito sobre o mercado corporativo. Quero falar das americanas. Até porque a divulgação, o acesso a um relatório que o SBT News teve, um relatório sigiloso de mais de 400 páginas, revela o seguinte, os bancos já poderiam saber do sistema que foi feito, que acabou gerando o rombo bilionário nas contas da varejista. Pois é, essa é uma informação importante, inclusive que pode indicar que desde 2016, os bancos tinham conhecimento desse risco sacado, como é chamada essa operação feita pelas americanas, que acabou resultando nesse rombo de mais de 40 bilhões de reais. Então, essa informação é a primeira vez que a gente tem informação de que os bancos poderiam saber, até porque as instituições financeiras, que são as maiores credoras da varejista, sempre negaram essa informação, disseram que foram pegas de surpresa e que por isso, inclusive entraram na justiça diversas vezes com uma série de medidas para tentar fazer com que a varejista pagasse o que deve para os bancos. A gente lembra que a varejista apresentou essa semana ali o plano de recuperação judicial, agora tem todo aquele prazo, né, prazo burocrático para que esse plano seja ou não aceito. Se for aceito pelos credores, ele vai ser colocado em prática. Aí sim, essas dívidas podem ser pagas, segundo esse plano, em até 20 anos. É esperar para ver, porque esse é mais um capítulo de uma longa novela Longe do Fim, Fernando. Tá certo, Marcelo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante aqui. Você já separou o dinheiro aí para comprar meu ovo de Páscoa? Olha, Fernando, eu vou ser bem sincero. Não separei, não vou separar, porque é Páscoa da economia, no máximo a barra de chocolate. Tomo feito? Tá certo. Tá certo.